Fala o exercício 6.2 do Griffiths de eletrodinâmica, que ele fala o seguinte. Começando com a lei de força de Lorentz, que é essa equação aqui, na forma da equação 5.16, mostra que o torque em qualquer distribuição de corrente estacionária, não apenas em uma espira quadrada, em um campo uniforme B, o torque é igual a M vetorial B. Então, eu vou ter que provar que o torque é igual ao momento de polo magnético da determinada espira vetorial campo magnético. Então, esse exercício é praticamente matemático, com algumas transformações, algumas jogadas matemáticas, e vamos resolvê-lo agora. Então, algumas jogadas matemáticas interessantes, que temos o seguinte. Olha, essa integral, se eu colocar um df magnético, eu tiro a integral desta parte. Então, é igual a I dl vetorial B, né? Tirei a integral desta parte. Ótimo. E se eu colocar um d aqui, diferencial em N, devido à carga magnética? Bom, se eu coloquei um d aqui, eu sei que, antes que a gente comece, o torque, na verdade, é o produto vetorial entre o vetor deslocamento e a força. Então, se eu colocar um dn aqui, eu terei um r vetorial df magnética, ou também um dr vetorial f magnético, tanto faz. Então, o dn magnético pode ser trabalhado, trocando esse df, por essa expressão aqui de cima. Então, vai ficar I, r... Espere aí, por que I? Porque eu estou trocando isso aqui, né? Então, o I é constante, vem aqui para fora. O r vetorial, o que sobrou aqui? dl vetorial B. Isto é a nossa primeira equação que está sendo trabalhada. Vamos guardar ela aqui, né? Beleza. Dando continuidade ao nosso raciocínio, e observando essa parte da equação, existe um problema no nosso livro, que é o problema 1.6, que ele faz esse produto aqui e vira zero. Ou seja, você tem o d. Não tirando... Desculpa. Esses dois produtos vetoriais, você pode colocar o r na frente, o r no meio, o r no final, o dl no meio, o dl na frente, o dl no final. Ou seja, você pode trocar os elementos deste produto vetorial e a resposta será a zero. Então, vamos tentar usar essa abordagem para tentar tirar alguma coisa dessa parte aqui, né? Então, utilizando este problema, Eu não vou escrevê-lo de novo aqui. Eu acho que é melhor escrevê-lo porque fica mais fácil depois. Então, vai ficar o r vetorial dl vetor B. Apenas estou escrevendo novamente. mais o dl vetorial B vetor R mais B vec R vec dl. Isso tem que dar zero. Esta é a nossa equação 2, né? O B é constante. Considerando o B constante, né? E o dr. Quem que é o dr? É o mesmo dl que estamos trabalhando. É aquele L da nossa espira, né? A gente pode dizer o seguinte. Olha só, hein? Sabe essa parte aqui? O que eu vou fazer com ela? Eu vou tirar esse D e vai sobrar o quê? Bom, se eu tirar o D vai ficar o R vetor. O L, o dl é dr que eu considerei agora, né? Então, o L vai ficar R. Vetor B que sobrou. Isso. Então, eu vou fazer uma manipulação interessante aqui. O D pode entrar aqui para dentro. Ficar dr vetor R vetor B e o D pode entrar aqui para o dr de dentro. Então, fica R vetor dr vetor B. Eu posso fazer essa manipulação. Então, continuando o nosso raciocínio aqui, o dr é o dl. Então, para que eu fiz isso? Só para fazer essa manipulação, para chegar alguma coisa aqui em cima. Então, dl vetor, copia isso aqui, né? R vetor B mais o r vetor dl, que eu troquei de novo, Vec B. Ótimo. Então, só para a gente encerrar, copia essa parte aqui em cima, aqui embaixo, né? Só manipulações matemáticas, esse exercício. É igual, olha, se eu trocar a posição entre o R e B, troco o sinal, né? Então, vai ficar dl vec, b vec e R, né? Troco o sinal e eu copio esse carinha de cá. Ótimo. Beleza. Logo, o que vai acontecer comigo aqui? Olha, se eu passar esse carinha para o outro lado, ele fica positivo, né? Então, fica dl vetor B vec e R igual. Agora, eu vou colocar esse aqui. De novo, está do mesmo lado, não troca sinal, né? B e eu vou passar esse aqui para cá. Então, fica menos o D R vetor R vetor B. Tudo manipulação matemática. Beleza. Essa é a nossa equação 3. Então, temos aqui agora uma, duas, três equações a serem trabalhadas, né? Então, se eu usar as equações 2 e 3, o que será que vai acontecer, hein? A equação 2 e 3. Então, para usar a equação 2 e 3, eu vou ter que... vamos dar uma arrumada nessa equação 3 primeiro. Então, vai ficar R vec... para ficar mais interessante o nosso raciocínio. B... eu estou copiando essa parte de cá. R vetorial R vetor B e esse aqui passa negativo, né? Menos DL vetor B vetor R. Olha, isso aqui tudo tem que dar zero, porque eu passei esse para lá e ficou zero. Já que a equação 2 é igual a zero e a equação 3 ficou igual a zero, elas podem ser igualadas uma com a outra. Então, 2 e 3, novamente, vamos igualá-las, né? Vai ficar assim, ó. Observemos esse primeiro. R, DL e B. R, DL e B eles são iguais. Então, vai ficar 2 R DL B. Então, eu já excluo esse de cá com esse aqui em cima para não confundir. R, R, B. Não tem na outra. Então, fica menos D R R B. Ótimo. Então, esse aqui já foi embora. DL, B, R DL, B, R positivo e negativo cancela. Então, fica zero e o último que falta é B, R, DL. Então, mais B, R, DL e isso tem que ser igual a zero. Perfeito. Então, essa foi a junção das duas equações. eu juntei as duas e deu isso aí. Ótimo. Continuando, eu posso passar esse 2 dividindo e passar esses dois carinhas para o outro lado. Então, vai ficar R VEC DL VEC B igual. Passa para o outro lado, fica meio e o pessoal foi para o outro lado, ficou esse aqui positivo, R vetorial R VEC B menos esse aqui, não preciso nem falar por que é menos, porque passou para o outro lado, R VEC DL e fecha. Perfeito. Continuando aqui sem perder o nosso raciocínio, essa equação será a nossa equação 4. Bom, observando na equação 1 R DL e B e na equação 4 R DL e B eu posso juntar a equação 1 e 4. Ou seja, esse pedacinho eu vou colocar lá em cima na equação 1. Então, fica D N magnética igual a I vezes R DL B aqui, I vezes R DL B Então, I vezes quem? Esse meio pode colocar aqui fora D R vetor aí copia todo mundo fecha aqui menos o B vetorial R vetor DL e fecha beleza continuando o nosso trabalho esse D diferencial pode passar para o outro lado como uma integral né então mag é meio I vai ficar assim integral de fechada de D R vec R vetorial B né só isso menos a integral fechada de B vetorial R vetorial DL continuando observe isso que é uma integral fechada de D X né um X aqui alguma coisa dentro bom a integral eu disse que é X só para ficar mais fácil nosso raciocínio integral é de DX é X variando de um limite inferior para o outro como é fechado os limites são os mesmos por exemplo 5 e 5 trocando seria 5 menos 5 um exemplo né vai virar 0 então toda vez que você tem integral fechada de D alguma coisa é igual a 0 porque ela é fechada então essa parte aqui desconsidera então N magnético vai ser igual a meio I menos olha esse B é constante pode sair da integral B integral fechada de R Vec DL ótimo então continuando esse valor existe lá na desenterrando aqui uma equação existe uma equação lá a equação 1.107 do capítulo 1 que ela diz que o vetor área é igual a metade da integral fechada de R DL então a integral fechada de R Vec DL é igual passa esse 2 para lá 2A então no lugar desse valor eu coloco 2A então aqui vai ficar N magnética igual a meio I vezes menos o B ele é vetorial né vetorial vezes o 2A beleza continuando o nosso raciocínio o N magnético é olha esse 2 com esse 2 cancelo né vai ficar menos I B vetorial A eu posso simplesmente colocar A vetorial B eu vou perder esse sinal negativo né propriedade produto vetorial como o a corrente elétrica vezes a área é igual ao M momento de polo magnético da espira eu tenho que o torque magnético de acordo com a corrente força de Lorentz é igual a M vetorial B que é o que queriam provar aqui